Olá, meus amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite! Como vocês estão? Pessoal, hoje eu vou contar uma história que aconteceu comigo, né? Mas relembrando que foi por mais questão de falta de atenção. É uma história bastante curiosa, que hoje eu lembro e eu dou risada. Porém, no dia, foi um aperto, foi um sufoco e, assim, pela situação, né? Fiquei meio que em choque porque a gente não estava esperando. O que aconteceu? Como vocês sabem, eu moro no interior de uma região aqui da cidade do Espírito Santo e eu crio aves. A gente trabalha com questão de roça e eu crio bastante aves porque eu gosto demais de aves. Então sempre eu tenho alguma ave disponível ali pra vender, sempre tem alguma coisa, né? Porque a gente que cria, nascem muitos filhotes e a gente não pode ficar com todos porque... pela questão do... na alimentação também. Que se você tiver... quanto mais aves você tem, mais gastos você também tem. Porque você tem que cuidar, você tem que olhar, tem que vermifugar, tem que dar remédio. E a questão da alimentação também, que tem que ser uma alimentação boa, balanceada, pra você ter aves ali de qualidade. Então a gente tem que sempre reduzir a quantidade, deixar a quantidade que a gente tem um controle melhor e que dá pra cuidar legal, né? Não adianta querer ter muito e você não conseguir cuidar de tudo ali da maneira que cada um precisa, né? De maneira individual. Então o que aconteceu? No início desse ano, eu tinha pensado em parar de criar as minhas aves. Porque eu também tava querendo trabalhar na cidade, como algumas pessoas aqui do canal já sabem. Eu sou formado em administração e eu queria começar a trabalhar na minha área, né? Como eu já trabalhei também, porém eu parei e voltei aqui pro interior de novo. O que aconteceu? Eu fiz anúncio na OLX, eu anunciei no Instagram, no Facebook e enviei mensagem também individualmente para pessoas que já tinham comprado comigo. Se elas tivessem interesse em comprar aves comigo, passassem uma mensagem pra mim que a gente combinava direitinho pra eu estar entregando. Aí o que aconteceu? Olha onde foi a falta de atenção. Eu redigi um texto, né? Uma mensagem assim. Pessoal, estou me desfazendo das minhas aves. Se você tiver interesse, passa uma mensagem pra mim que a gente combina direitinho sobre quais aves você quer e sobre o valor e o dia e a data da entrega. E nessa ocasião, gente, eu estava trabalhando na roça, porque aqui na região a gente mexe muito com questão de pimenta do reino, café, as pessoas mexem, então sempre tem muita coisa, muito trabalho, né? Porque roça dá trabalho. Então nessa época eu estava trabalhando muito, eu saía 7 horas da manhã e voltava quase 5 horas da tarde. O dia todo trabalhando, o sol quente, quente, quente trabalhando, eu e meu pai, né? Eu ajudando ele. E o que aconteceu? Eu, uma pessoa, né? Um rapaz que já tinha comprado comigo antes, eu não vou citar nome aqui, até porque não foi uma coisa assim de má fé, foi uma falta de atenção minha e dele também. Aí porque eu tinha passado a mensagem pra ele que eu estava me desfazendo das aves e perguntei a ele se ele tinha interesse. Aí ele falou comigo, ele falou, não sei se era 4 casais de ganso que ele queria, mais 4 casais de galinha da Angola e 1 casal de galinha, né? Um galho e uma galinha. Então tudo, gente, ia dar em média de, eu acho que era 1.800 reais tudo. Aí, tipo assim, a pessoa falou comigo que queria essa determinada quantidade de aves e eu fiquei todo feliz, né? Falei, gente, vou fazer um dinheiro bom. Vou vender umas aves e vou ganhar ali um bom dinheiro, né? Quase 2 mil reais. E ficou por isso mesmo, a gente combinou o dia da entrega tudo e o dia da entrega, gente, foi um dia à noite. Eu tinha acabado de chegar da roça, tomei banho, eu estava muito cansado, porém, eu falei, vai compensar, né? Eu saí daqui da roça e na cidade e fazia essa entrega. Aí eu e meu pai, antes de tomar banho, eu balei as aves sudi na caixa, no saco ali pra levar e eu peguei, coloquei dentro do carro, meu pai também sempre junto comigo, né? Que meu pai me ajuda muito e fomos pra cidade entregar. Aí o que aconteceu? Olha só. É a curiosidade, né? Aí eu cheguei primeiro lá no ponto onde eu tinha marcado e eu liguei pra pessoa, né? Falei com ele, falei, já estou aqui no ponto, estou aguardando você chegar. Estou com as aves tudo certinho e estou aguardando você aqui. E ele pegou e me respondeu que já estava chegando. Só que antes dele chegar, gente, ele me perguntou assim, você está vendendo ou você está doando essas aves? Eu falei com ele, eu estou vendendo, até porque eu nunca vi ninguém doar a ave assim, é uma questão meio complicada, né? Aí que a ficha caiu e aqui fica muito longe da cidade. Muito longe não, dá uns 25 quilômetros. Porém, de ida e volta dá uns 50 quilômetros, né? Então não é muito perto, a gente já estava cansado de trabalhar o dia todo, ter que deslocar ali da roça pra ir até na cidade à noite. E quando eu estava lá, ele falou comigo que achou que eu estava doando as aves, gente. Aí meu pai ficou meio assim, eu fiquei sem saber o que fazer. Porque imagina, você está com seu pai ali, você ouve isso, ele ficou meio assim, não falou nada comigo, né? Porque meu pai, sobre essa questão, se ele é muito prudente, pra não deixar a gente mais desconfortável, né? Aí o que aconteceu? Aí eu falei com o rapaz, falei, então você vem, leva as aves, quando você puder, você me paga, até porque eu já estava assim, meio, já estava agitado, já estava sem paciência. Aí eu falei, não vou voltar com essas aves lá pra casa de novo. Aí eu confiei nele. E meu pai ficou meio assim, será que ele vai pagar? Será que não vai? Falei, não pai, ele, com certeza que ele vai pagar assim, até porque ele já tinha comprado comigo antes. Então, é o que eu estou falando aqui, gente. Não vou citar nome, talvez a pessoa não veja esse vídeo, talvez veja, mas quero dizer o seguinte, não foi por questão de má fé. Foi falta de atenção minha, que não expliquei que eu estava vendendo, e também parte dele também, eu creio assim. E só pra resumir, ele me pagou sim, ele me pagou certinho, a gente combinou, e ele me pagou depois essas aves. Mas eu sei que no momento ali foi bem complicado, foi bem assim, foi ruim, gente, foi chato. Porque imagina, era, se não me engano, era 4 casais de gansos, daria 8 gansos, mais 4 casais de galinha da Angola adulta, 8 galinhas de Angola, 4 machos, 4 fêmeas, e um casal de galinha, né? Um galho e uma galinha. Aí foi isso. Não, até hoje, só eu e meu pai que sabemos essa história, só eu e meu pai sabe quem é a pessoa, só porque talvez ele veja esse vídeo, né? Não estou expondo ninguém, nem falei pra ninguém da minha família sobre isso acontecido, nem falei quem é ou quem seja, né? Até porque a gente também não conhece muito bem a pessoa de perto. Não estou expondo a ninguém. Ele me pagou certinho, direitinho. Porém, foi uma situação bem meio que constrangedora, até porque a gente, por falta de atenção minha. Aí, gente, aonde eu quero chegar? Sempre que você for fazer alguma venda, alguma coisa, a gente não deixe nada pela metade, nada sem esclarecer. Esclareça, fala, estou vendendo isso aqui, o valor é tal, o preço é tal, só posso entregar em dia tal, então deixe tudo bem às claras. Então, aqui não estou fazendo esse vídeo pra julgar ou pra expor ninguém. Estou expondo somente a falta de atenção, que às vezes pode complicar muito a vida da gente. A gente pode, por falta de atenção, uma coisa fácil, a gente torna ela complicada por esse motivo. Então, foi isso que aconteceu. Hoje, eu lembro, eu dou risada, assim, eu sempre, quando acontece essas coisas, assim, depois que passa, a gente lembra, a gente fala, nossa, como que isso aconteceu, é uma situação bastante curiosa. Porém, no momento ali, não é fácil, né? A gente tem que ter jogo de cintura e ter paciência também, né? E eu sou muito, assim, resiliente, gente. Quando acontece uma situação, mesmo que difícil na minha vida, eu sempre penso tal na frente. Isso vai, tudo passa, isso vai passar, isso vai melhorar e isso vai servir de experiência pra mim. O que é que eu posso aprender com essa situação? Então, é isso. Foi uma situação bem, assim, inusitada. Depois, tudo se resolveu, né? Que ele me pagou direitinho, tudo certinho. Não estou expondo o nome dele aqui, nem sei se ele vai ver esse vídeo. Porém, ele não agiu de má fé. Foi falado de atenção minha dele também, depois que a gente combinou, a gente resolveu. Porém, só estou explicando e dando a dica pra vocês. Se você for fazer um negócio, uma venda, alguma coisa, sempre deixe tudo às claras. Não deixe nada, porque possa gerar dúvida ali mais pra frente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço a cada um de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.